É sexta-feira, último dia do mês de outubro. Uma ótima noite para vocês. Seja bem-vindo ao TV Jornal de hoje. Acompanhe com a gente o que preparamos para esta edição. Imagens mostram piloto votoporanguense e copiloto reencontrando amigos e familiares. Os dois ficaram 40 dias sequestrados e foram libertados em Rondônia. 15 mil pessoas são esperadas no cemitério municipal de Votoporanga por conta do dia de finados e as vendas no comércio especializado aumentam. E por falar em finados, você sabe como surgiu essa data que homenageia os mortos? A gente conta. Tem país que o dia é celebrado com muita festa. Tenha dicas da nossa agenda cultural. São muitas opções aqui em Votoporanga. E ainda nosso bate-papo esportivo com o Jociano Garofolo. Entre os assuntos, o jogo decisivo do cave e o empate classifica a equipe adversária. Os detalhes, a partir de agora, no TV ou Jornal, segunda edição. Começamos o Jornal de hoje falando sobre a libertação do piloto votoporanguense Evandro Rodrigues de Abreu e do copiloto Rodrigo Agnelli, que foram sequestrados há 40 dias no aeroporto de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. A família divulgou um vídeo do reencontro. Nas imagens, piloto e copiloto reencontram amigos e familiares. Os dois foram libertados em Rondônia. O avião prefixo PRATY, onde os dois estavam, foi tomado pelos criminosos no aeroporto, que fica só a 15 minutos da fronteira boliviana. As vítimas trabalhavam para a então candidata ao governo do Mato Grosso, Janete Riva, que não foi eleita. Os dois foram libertados pelos bandidos na terça-feira à noite. Mas, por ordem dos sequestradores, só anteontem entraram em contato com a família. O piloto conta que depois que foram libertados, ele e o colega andaram por cerca de 12 horas. Finalmente, conseguiram uma carona até o município de Santa Rosa, na Bolívia, de onde ligou para a mulher. Abreu afirmou que é bom rever a família e amigos e que durante os 40 dias do sequestro só pensavam em voltar para casa. O bimotor teve radar e rádio de comunicação desligados. Com o GPS, os criminosos passaram as coordenadas até uma pista de pouso clandestina no meio da mata, já em solo boliviano. Durante o sequestro, eles não sofreram maus tratos e disseram que o avião não foi usado para o tráfico. Mas os sequestradores queriam vender a aeronave, que estava aliada em um milhão de reais, para os traficantes. O fim de semana deverá ser bem movimentado nos cemitérios de Votupuranga. No municipal, por exemplo, são esperadas 15 mil pessoas no dia de finados. Os comerciantes, principalmente de flores, esperam aproveitar o período para fazer bons negócios. Para alguns, as vendas devem aumentar 40% em relação à mesma época do ano passado. A expectativa de comerciantes com a data em memória de quem já passou por essa vida é muito grande. Isso porque o dia de finados neste ano cai no domingo. Com isso, o movimento no cemitério municipal deve acontecer também no sábado. Ou seja, serão dois dias de visitação. Quem vende flores, principalmente, já notou, desde esta sexta-feira, o aumento nas vendas. A comerciante Maria de Lourdes vende flores artificiais e velas. É ela mesma quem monta cada vaso. A preparação para o dia de finados começou em julho. E a expectativa é de que nesse ano as vendas de flores cresçam 30%, com relação ao ano passado. Já as velas devem vender 40% a mais. Eu acredito que vai estar bem melhor que o ano passado, pelo dia de todos os santos cair no sábado. Isso vai favorecer muito. Acredito que o movimento vai ser maior. Acredito que sim. Já está sendo. Para mim está sendo melhor. Já este dono de floricultura trabalha no ramo há 24 anos. Para ele, as vendas de flores naturais devem aumentar cerca de 15%. Já as flores artificiais, em 20%. O comerciante explica que de alguns anos para cá, as flores de plástico são preferidas. Mas há aqueles clientes que não abrem mão das naturais. Devido ao nosso clima ser muito quente, e a durabilidade da flora artificial é bem maior que a natural. Muito embora o cliente de flor natural, ele não abre a mão do produto. Ele quer flor natural. O cemitério municipal haverá missas a partir das 7h30 da manhã, organizada pela paróquia Senhor Bom Jesus. Atualmente, são quase 8 mil túmulos no local, com aproximadamente 26 mil pessoas enterradas. Bom, que o Nufinados é dia de ir ao cemitério, isso já sabemos. Mas por que esta data é feriado e por que comemoramos o dia dos mortos? Vamos em busca dessas respostas. Dá uma olhada. Pois é, que dia 2 é dia de finados e que neste ano cai o no domingo, todo mundo já sabe. Mas será que o pessoal realmente sabe por que que dia 2 é dia de finados e por que tem um dia específico para homenagear os mortos? Pois é, foi em busca dessa resposta que a gente veio aqui no centro de Votuporanga. É um dia que todos os santos, que vai no cemitério, reza, vai fazer visita aos antepassados que morreram, né? É isso aí. Vai homenagear quem já foi? É, vai homenagear quem já foi. Comemoro o dia das pessoas que já faleceram, né? Vou lembrar em memória a eles que já foram embora, né? A gente ir lá é um dia especial para você relembrar dessas pessoas. Dia de homenagear os antes queridos da gente que se foi. Não, porque é dia dos mortos, né? Não sei mesmo. Eu sei que tem que visitar os mortos, né? Rapaz, eu sei lá, rapaz. Eu sei que eu estou com 61 anos, sempre eu vejo falar de finado. Mas você sabe por que? Por que não? É, todo mundo sabe que no domingo, dia 2 de novembro, vai ter que ir lá no cemitério para homenagear quem já não está mais entre nós. Mas ninguém sabe que o dia 2 de novembro foi definido pelo Papa Leononno, em 1015, e que este ritual tão comum nos dias de hoje surgiu há milhares de anos. Ele estabeleceu que a comemoração do dia de finado seria feita no dia 2 de novembro, e não no dia 1º como era já uma tradição, em função de um dia santo também, dia 1º de novembro, que é dia de todos os santos. Então, a partir de 1015, a igreja católica estabelece como dia de finados o dia 2 de novembro. No México, a celebração começou nesta sexta-feira. Por lá, o clima é de muita festa. Eles criam a La Noche de los Muertos, que na realidade não começa no dia 2 de novembro, ele começa no dia 31 de outubro, aí passa pelo dia 1º, dia 2º, então eles já homenageiam os santos, que protegem as pessoas, e os seus mortos. Mas é uma verdadeira festa, as famílias vão para o cemitério, montam mesas, tem música, eles cantam, dançam, e é uma homenagem às crianças também. Porque lá é muito doce, deixam coisas sobre os túmulos. Bacana, né? Deu para matar a curiosidade. E foi publicado hoje o edital do concurso público para 16 cargos do Magistério para a Rede Municipal de Ensino de Votupuranga. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet entre o dia 7 de novembro e 1º de dezembro. As vagas são para supervisor de ensino, educador infantil, professores nas áreas de artes, educação física e inglês. A inscrição custa R$ 65,00. Os salários variam de pouco mais de R$ 1.700 a R$ 3.900,00, de acordo com a carga horária. O site para se inscrever e conferir o edital completo é o www.concursosfaperp.com.br E daqui a pouco falamos da promoção que está sendo realizada por alguns lojistas da Rua Pernambuco. Os preços chegam a cair pela metade. Tem a previsão do tempo para o final de semana também e ainda as dicas da nossa agenda cultural. Já, já. Com o fim de ano aproximando, a procura por presentes já começam. E nada melhor que uma promoção para economizar, né? E para atrair cada vez mais a atenção dos clientes nesta época, alguns comerciantes da Rua Pernambuco, daqui de Votopuranga, resolveram criar o Bota Fora, A campanha começou hoje e termina amanhã. Mara aproveitou os descontos e já garantiu os presentes de Natal para a família. Aproveitei, inclusive, o horário de almoço para aproveitar a promoção da loja. Vim, já estamos levando umas peças, já separei outras para aproveitar os presentinhos de final de ano. Aproveitar que a promoção está muito boa. Já Vitor preferiu renovar o guarda-roupa e, claro, se presenteou com novas peças. Está bem legal a promoção, estou gostando bastante. Já andei pela Rua Pernambuco um pouco, fui na outra loja. Gostei bastante dessa época, tem bastante opção diferente. E não é só a clientela que ganha com a primeira edição da liquidação Bota Fora. Os comerciantes também aproveitam a iniciativa para conquistar novos clientes e se preparar para as novas coleções. Achei a ideia muito interessante. As pessoas estão começando a se interessar, embora tenha começado hoje de manhã. Mas o pessoal está gostando, está vindo várias pessoas já, estão fazendo tipo assim, uma consultoria. E depois, provavelmente, elas voltam, tem algumas que já estão levando também. Bacana. E ainda dá tempo de aproveitar as promoções. O Bota Fora, que começou hoje, segue até amanhã, a uma hora da tarde. No total, são 15 lojas participantes. E os descontos chegam até 50%. O mês a gente juntamos para fazer uma promoção. Então, todas as lojas credenciadas, associação comercial na Rua Pernambuco, nós temos a opção de fazer essa promoção. Pelo menos aquela coisa que tiver, não que está parada, mas pelo menos para colocar um fora. Porque já vem vindo muita mercadoria para o Natal. Então, você vai liberando poucas prateleiras, né? A iniciativa da promoção foi dos próprios lojistas e contou com o apoio da Associação Comercial de Votoporanga. Tudo começou com o objetivo de aumentar as vendas neste período de final de mês. Vem incentivar a Rua Pernambuco, os comerciantes da Alagoas até Tocantins, se uniram para fazer essa promoção. Claro que é a primeira vez. A gente vai, com o apoio da associação, a gente vai incentivar para que isso aconteça mais outras vezes aqui e outros lugares também. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou para o dia 30 de novembro, prazo para a renovação semestral dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, feitos no segundo semestre do ano passado ou no primeiro e segundo semestres de 2014. Os estudantes devem fazer o aditamento de contrato online pelo sistema informatizado do FIES. A medida foi divulgada hoje no Diário Oficial da União. O site é o cisfiesportal.mec.gov.br Em Santa Fé do Sul, a construção do Aquário Municipal da Estância Turística está em andamento. No local serão exibidas cerca de 3 mil exemplares de 80 espécies, divididos em aquários de 2.500 litros e lagos ornamentais. O aquário será no bairro Jardim do Bosque. No dia 8 de novembro, em Fernandópolis, terá mais uma edição do projeto Prefeitura Cidadã. O evento será na Brasilândia às 8 da manhã, em comemoração ao aniversário de 76 anos do bairro. Todas as secretarias municipais estarão no local prestando serviços de graça, como orientações de educação ambiental, doação de mudas e atividades esportivas e recreativas. As novas obras de infraestrutura foram iniciadas nos bairros Jardim Paulista e Vila Nossa Senhora Aparecida de Jales. O recapeamento segue por diversas ruas. Além do novo asfalto, terá também a substituição de três novos sergetões. Rio Preto recebe de hoje a domingo a segunda Cea Gésper em Flor, feira de flores promovida pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo. Durante os três dias, os visitantes poderão admirar e comprar uma grande diversidade de flores, com opções para todos os bolsos, com os preços começando a R$ 2,50. Serão 30 boxes de flores com todas as variedades. Os visitantes poderão adquirir as plantas ornamentais, vasos e acessórios para flores. Vamos saber como ficará o clima aqui em Votuporanga no final de semana, na previsão do tempo. E o tempo para este sábado será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros devem registrar mínima de 22 e máxima de 36 graus em Votuporanga. Atenção produtor rural começa amanhã a segunda etapa da campanha contra a febre afitosa. Lorena, conta pra gente, até que dia os pecuaristas tem pra fazer a vacinação? Boa noite. Olá, Luiz. Olha, o Criador tem até o dia 30 de novembro para vacinar o gado. Todos os bovídios, independentemente da idade, deverão receber a dose. E quem deixar de imunizar será penalizado. A multa é de cinco unidades fiscais do Estado de São Paulo, que correspondem a R$ 100,70 por cabeça. Já aqueles que não comunicarem, a multa será de três UFESPs, que no valor de R$ 60,42. Eu volto com você, Luiz. Obrigado, Lorena. E o produtor deve declarar também todos os animais de outras espécies que tem na propriedade. E tem mais assuntos do universo rural aqui na telinha da TV Unifev, só que amanhã e no domingo, no Notícias do Campo. Quantos destaques pra gente, Bia? É isso mesmo, Luiz e Roberto. Tem Notícias do Campo e olha, está imperdível. Entre os assuntos, vamos falar sobre o clima seco e as altas temperaturas. O prejuízo agora na plantação da alface, a baixa produtividade e os gastos pra manter a verdura acabam não compensando pra alguns agricultores aqui da região. E que tal montar um jardim reaproveitando pneus e botas de plástico? É isso mesmo, um grupo de alunos inovou e criou um jardim ecológico, um canteiro bem diferente e muito interessante. E na receita da semana tem um cardápio bem diferente, arroz de tacho. Você não pode perder, hein? Sábado e domingo a partir das oito e meia da manhã aqui na TV Unifev. Espero você! E chegou a hora de sabermos a programação para o final de semana. É a nossa agenda cultural. É com você, Michele. Olá, pessoal. Já é sexta-feira de novo. E por falar nisso, hoje é dia do Halloween. Pra quem gosta de comemorar a data e olha em grande estilo, não pode perder a sexta edição do Zumbi Walk. E olha, tem várias atrações. Passeata, parada pra fotos, apresentação de bandas e muito mais. A concentração para o início do evento é às sete da noite lá na Concha Acústica, aqui em Votuporanga. Já amanhã, às sete da noite, tem show com o grupo Sambô. O evento será em uma chácara que fica na estrada municipal Fábio Cavallari, próximo de Votuporanga. E por acaso você gosta de ouvir as canções do Tão Jobim? Então não pode perder o espetáculo musical Um Cantinho, Um Violão. A apresentação conta com a interpretação dos músicos votuporanguenses Cássio Jaber e Zulaí. Será às oito e meia da noite, aqui em Votuporanga, lá no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. E a dica de cinema de hoje é sobre a história de um dos maiores cantores do Brasil, Tim Maia. Seu nome qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, mas eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. Eu sou cantor. Não é, com esse nome não é não. O longa conta a trajetória do cantor Tim Maia, baseada no livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia. O filme percorre 50 anos da vida do artista desde a infância no Rio de Janeiro até a morte dele aos 55 anos. Incluindo passagem pelos Estados Unidos, onde o cantor descobre novos estilos musicais. E é preso por roubo e posse de droga. Pode fazer uma dedicatória para essa garota? Janaína, minha via rei proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um camargo dourado. Os homens doem na porta, baixam o som, pegam os bagulhos e jogam a tuba ativada. Porra do tipo que perde. É um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, velho. Ah não, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, ter uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. É, deu pra matar um pouquinho a saudade, né? Bom, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenha um excelente final de semana, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E hoje pela manhã, a dupla Fidom e Jeca vieram até Votoporanga pra gravação da entrevista no programa Notícias do Campo. Durante a visita, eles também participaram do Jornal da ONI, na Rádio Unifev. Olha só. A dupla tem um jeito, digamos, pra lá de diferente. E é na letra das músicas que a gente logo percebe isso. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, escondendo embaixo das asas uma garrafa de jameu. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, dizendo ela... A união deu certo. Há quatro anos estão trabalhando juntos. Tudo começou quando eles faziam faculdade. E você deve estar se perguntando o porquê do nome. O Fidom e Jeca, a gente começou na faculdade, a gente estudava agronomia na Unesp, em Ilha Solteira. E cada calouro que entra na faculdade, recebe o apelido de um veterano da república, né? Então, colocaram o Fidom e Jeca no Jeca, a gente juntou e virou o Fidom e Jeca. Os meninos são de São José do Rio Preto e vieram até Votoporanga pra divulgar o trabalho. Participaram do Jornal da ONI e da Rádio Unifev e, é claro, que falaram do primeiro CD. A gente tem uma recepção muito boa, a galera abraçou realmente, tá indo muito bem. São 14 faixas, dentre as nove inéditas, e a gente tá muito feliz. E além da música Anjo Chapadex, que fez bastante sucesso no sertanejo universitário, a música nova, Que Susto, também veio pra ficar. A música Que Susto é diferente da Anjo Chapadex, porque a Anjo Chapadex é feita pras mulheres, e a gente deu a reviravolta e deu a chance dos homens se defenderem com a Que Susto. Ela é feita por nossos amigos que não querem se casar, e ela é uma música também muito animada, igual a Anjo Chapadex. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não. E no próximo bloco tem o nosso bate-papo esportivo. Entre os assuntos de hoje, o desafio do Cave neste final de semana. É preciso a vitória pro time de Vopuranga permanecer na Copa Paulista. Voltamos já já. Estamos de volta e já vamos conversar com o Jociano pra saber como estão os preparativos do nosso clube atlético Votopuranguense. Jociano, só mesmo a vitória do Cave pra permanecer na competição, né? Boa noite. É isso mesmo, Luiz Roberto. A expectativa é muito grande pra esse jogo da Votopuranguense contra o Santo André. Só a vitória interessa pra Alvinegra nessa partida que acontece amanhã, a sábado, às 5 horas da tarde, o jogo que acontece no estádio em São Bernardo. Santo André manda o jogo lá. A Votopuranguense precisa da vitória. Um caso aconteça um resultado de empate, Votopuranguense que empatou em 0x0 no Plínio Marim, esse resultado não favorece a Votopuranguense que não tem uma campanha melhor que o Santo André nas outras fases. Então só a vitória interessa. Se é caso da empate, não tem pênalti, não tem nada, a Votopuranguense, depois de 17 jogos na Copa Paulista, dá adeus à competição. A gente espera que não, a gente espera que o time faça uma boa apresentação, Salvinegra, que tem jogado melhor, as suas melhores reviravoltas, as melhores partidas, tem acontecido mesmo fora de casa, infelizmente, que o Plínio Marim em outros anos já foi uma verdadeira arma pra Votopuranguense, e está essa a expectativa. Eu estou ansioso, todo torcedor da Votopuranguense, eu tenho certeza que está com bastante ansiedade pra essa final contra o Santo André. Pra falar do time, o treinador Marcelo Henrique Dias definiu quem são os 11 titulares que entram em campo para esse jogo contra o Ramalhão. O desfalque é o Vitor Palito, que, como todo mundo lembra, levou o cartão vermelho no primeiro jogo, e desfalca o meio de campo da Alvinegra. O local dele no time ali, o Marcelo Henrique adiantou o volante Paulinho pra fazer ali o meio-campo ao lado do Álvaro. Com isso, Vitor Hugo e Jordan, que volta de suspensão, fazem a ponta de defesa ali da zaga ali, são os dois volantes que vão jogar ali, segurando o meio-campo do Santo André, que é um time bastante habilidoso. Outra novidade da escalação da Votoporangense é a volta do Douglas, lateral de Votoporanga, que também cumpriu suspensão na última partida, e volta e vai ocupar o lugar de Daniel, que entrou na fogueira contra o Santo André no primeiro jogo da semana passada, e teve uma boa atuação o Daniel, mas agora o Douglas volta e ocupa mesmo a vaga de titular ali na posição, até porque o Vitor Hugo, que também estava jogando na lateral direita, vai jogar de volante. Na lateral de esquerda, o Souza, que entrou também na fogueira no último jogo, porque o Canhoto sentiu a virilha no treinamento recreativo um dia antes, o Souza deve dar lugar mesmo ao Canhoto. O Canhoto deve voltar de contusão, está sendo avaliado diariamente pelo Departamento Médico da Votoporangense, e deve estar ali entre os titulares, o Canhoto deve voltar para esse jogo. Se nada mudar até o momento da partida, a Votoporangense deve entrar em campo para esse jogo decisivo, com o Cairo no gol, Douglas na lateral direita, Caio César e Paulo Henrique, uma das melhores defesas do campeonato, os dois zagueiros, e Canhoto na lateral esquerda. Meio campo, formado ali pelos volantes então, o Jordan e o Vitor Hugo, e mais à frente, o meio de campo, também com o Paulinho e o Álvaro. O Álvaro que o treinador espera muito dele nesse jogo, e é o jogador que na partida contra a Ferroviária, que valia a classificação, fez aquele gol da vitória, aquele gol salvador. E no ataque da Votoporangense, Anderson Cavallo e Romário. O Votoporangense precisa da vitória, como eu falei, no meio de semana, o treinador Marcelo Henrique Dias, para conseguir esse resultado positivo, chegou a treinar uma formação um pouquinho mais ofensiva, com três atacantes, o 4-3-3, com o Léo jogando ali no ataque, ao lado do Anderson Cavallo e também do Romário. Mas, tanto o Léo quanto outros jogadores, ficaram mesmo de opção, a Votoporangense vai provavelmente com essa escalação, que eu acabei de passar para vocês. Marcelo Henrique aposta, ele decidiu usar ali o Paulinho, Romário e Anderson Cavallo nesse ataque aí, porque ele aposta justamente na experiência desses jogadores, para conseguir esse resultado tão importante. Além do Léo que fica de opção, uma novidade dessa semana, é que o Adilson Bahia, que havia sido desligado do elenco, foi reintegrado, e está entre os relacionados para essa partida decisiva, então, contra o Santo André. Torcedor, anota aí na sua agenda, o Votoporangense joga, então, contra o Santo André, amanhã, fora de casa, às 5 horas da tarde. Falar agora de campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro dessa rodada, eu acho que o grande destaque, é o tricolor paulista, São Paulo, São Paulo, que jogou nessa quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, goleou o Emelec por 4 a 2, mas joga agora no domingo, às 5 horas da tarde, contra o Criciúma, fora de casa. São Paulo, ele voltou a sonhar, teve essa boa atuação, na Copa Sul-Americana, agora vai ter o jogo de volta, muito perto da classificação, mas o São Paulo, o torcedor de São Paulo, voltou a sonhar bastante, com o título no campeonato brasileiro. São Paulo, que está com uma sequência boa, conseguiu uma vitória, que deixou, na última rodada, que o deixou a 5 pontos do Cruzeiro. Uma verdadeira maratona de jogos, que o São Paulo encarou, e vai encarar ainda nesses últimos dias. Jogou contra o Goiás na segunda, contra o Emelec na quinta-feira, e agora, no domingo, pega o Criciúma, domingo, às 5 horas da tarde. O Muricy, tudo a mesclar, o time ali, que está um pouco desgastado. O Cacá, por exemplo, é um dos jogadores que mais se preocupam, porque ele se doa bastante em campo, e está bastante cansado. Rafael Toloi, e Alexandre Pato, são dúvidas, para esse jogo, que, na minha opinião, é o destaque do campeonato brasileiro, nesse fim de semana. Falar agora do Palmeiras, o Palmeiras encara o Bahia, fora de casa, também no domingo, às 8 horas da noite. O Palmeiras, ele vem de dois empates, contra o Corinthians, teve um empate na última rodada, contra o Corinthians, e teve tempo, depois disso, teve a semana inteira, para treinar. Também veio de um outro empate, contra o Cruzeiro, também o Palmeiras. E a curiosidade desse jogo, é que o Bahia, é treinado pelo Gilson Kleine, então vai ter ali, um profundo conhecedor do Palmeiras, lá no time baiano. Palmeiras, que está com 36 pontos, e ocupa a 14ª posição, na tabela. Palmeiras precisa dessa vitória, então, contra o Bahia, para afastar, um pouco mais, aí, da zona do rebaixamento. Fala agora do Corinthians, que joga no sábado. O Corinthians entra em campo, às 9 horas da noite, contra o Coritiba. Timão tem 53 pontos, quinto colocado, e deve encarar, aí, o Coritiba, nesse jogo, aí, o Coritiba, que está lá, na parte de baixo, da tabela, com Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins, e Wendel, Bruno Henrique, aliás, o Wendel, que substitui, o Fábio Santos expulso, Bruno Henrique, Elias e Renato Augusto, Luciano, Danilo, e Malcom. Aliás, falar um pouquinho do Danilo, Danilo, parece que ganhou mesmo, a tituralidade, dentro do Corinthians, dentro do time do Corinthians, com o gol, contra o Palmeiras, aliás, o sortudo, que é esse Danilo, jogador do Corinthians, que sempre em clássico, acaba decidindo. Como eu já falei, lateral esquerdo, Fábio Santos, é o desfalque, que está suspenso, além dele, Paolo Guerreiro, também não jogam, contra o Coritiba. aliás, falar mais um pouquinho do Danilo, é um jogador que mais, que eu acho que mais vezes decidiu em clássico, tanto para o Corinthians, tanto quando jogava no São Paulo, então, acho mais do que merecido, então, essa vaga de titular no time do Corinthians. E, encerrar aqui, falar também do Santos, o Santos joga no domingo, às 5 horas da tarde, contra o Internacional de Porto Alegre, na minha opinião, mais um jogão de bola, e o Peixe, ele vem de uma derrota contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, colocou o Santos na roda ali, dominou as ações, o Santos não chutou a gol, durante o primeiro tempo inteiro, na partida contra o Cruzeiro, e agora, para pegar o Internacional, tem um outro adversário, também muito forte, que é o Cansaço, o treinador, o Anderson, ele pode poupar titulares, para esse jogo. Durante a semana, depois desse jogo da Copa do Brasil, Aranha, Edu Dracena, Alisson, Arouca, Lucas Lima e o Robinho, praticamente não treinaram, ficaram só descansando. O Santos está numa maratona, bastante corrida de jogos, então, chega um pouco cansado, para pegar esse Internacional, mas tem um time de garotos, eu acho que, o trunfo do Santos, nesse campeonato, é isso, jogadores como Lucas Lima, Gabriel, jogadores jovens, Geovânio, que são jogadores jovens, e pode dar um gás, para o Santos, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e terminar, então, esse é o comentário esportivo, Luiz Roberto, voltando para você, uma boa sorte, para a Voto Poranguense. Opa, Luciano, obrigado, vamos torcer, para o nosso clube atlético, Voto Poranguense, passar para a próxima fase. E o TV O Jornal de hoje, fica por aqui, uma ótima noite, bom final de semana, e até a segunda-feira, fique agora, com o programa, Empreender Tecnologias. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, E aí Legenda Adriana Zanotto